O vídeo de hoje será nostálgico. Só isso que eu tenho para falar nesse começo de vídeo. Então fala gente, mais um vídeo, mais um vídeo nesse estúdio maravilhoso aqui, a minha voz está muito alta, mas no vídeo de hoje nós estamos no jogo nostálgico e para o canal, o Super Software Champions 2020. Eu gravei há muito tempo atrás uma gameplay desse mesmo jogo, só que não era do ano de 2020. Vamos para um amistoso doido. Passou um caminhão, que é da mãe, tem que pôr a musiquinha de fundo, porque a musiquinha do jogo não está aparecendo. Vamos fazer um querido amistoso entre Brasil e Bélgica. Só que, tem algo errado aqui. A defesa do Brasil está menor do que a defesa da Bélgica. E o meio do Brasil está menor do que o meio da Bélgica. É isso. É algo indespetível. O Brasil é melhor que a Bélgica, mesmo que perdeu na Copa. Beleza, olhando a escalação aqui, o Ederson nesse joguinho, o melhor que o Alisson. Beleza, ok. Eu não concordo com isso, mas está legal. Mas, ok. Vamos tentar aqui ganhar da Bélgica esse jogo doido. Beleza, vamos. Ok, e a musiquinha? Aconteceu alguma coisa com a musiquinha nesse jogo? Por que não? Não está aparecendo só porque eu estou gravando, será? Ok, então. Deixa assim mesmo. Deixa assim, né? Celular maravilhoso. Vamos começar. Vou ter que deixar a musiquinha na edição, porque o solzinho do jogo não está pegando. Não está pegando, gente. Estou filmado. O Neymar, o Neymar. Confio no Neymar. O Willian. O Willian. O Willian não é bom de esquerda. Se eu fazer um gol hoje, eu já estou feliz. Vamos estar aqui mesmo. É. Não foi bom. Não foi bom. Não foi bom. E o passe. O cara vai pegar. Vai, Marquinhos. Vai, Marquinhos. Você é mito. Ou se aconteceu alguma coisa. Contra o querido Neymar. Opa. Não. Não era para fazer isso. Beleza. Vamos tirar a bola daqui. Beleza. Faz nós. Tomamos um. Acabou o primeiro tempo. Está 0x0 ainda. Foi mal. Eu estou horrível. Beleza. Segundo tempo. Agora, nós temos que jogar melhor. Só isso. Gabriel Jesus. Confia em tu, hein. Ai. Melhor não confiar, não. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Só você para fazer gol aqui, né? Só você para fazer gol aqui, né, Neymar? Gol, gente. Eu não sou um bom narrador. Então, eu não vou fazer com o meu irmão que faz no Facebook. Ele grita gol. Ele narra bem. Porque eu não sou um bom narrador. Vocês já puderam notar. Então, estamos ganhando 1x0. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. E o William está jogando contra o Gabriel Jesus aqui, mano. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, mano. Aí, mano. Onde o Gabriel acha que é melhor que o Brasil? Esse deveria ser o resultado da Copa. E acabou o jogo. Acabou rápido. Nós ganhamos de 2x0. No segundo tempo. Com um gol. Incrível do Neymar. E com um gol incrível também do Gabriel Jesus. Então, gente. Creio que essa foi a gameplay. Nossa querida gameplay. Se esse vídeo der muito certo. Que eu acho que vai dar muito certo. Continuo gravando vídeos. Quem sabe nós podemos fazer até uma carreirazinha aqui. Eu não lembro onde era. Aqui. Sim. Uma querida carreira. Pode ser com o time brasileiro. Pode ser com algum outro time da Espanha. Não. Da Espanha não dá, não. Então, gente. Tamo junto. Obrigado a todos que assistiram esse jogo. Se você viu o vídeo antigo. Queria que você vá lembrar desse jogo. Mas se você não viu. Eu vou deixar no card aí. Então. Valeu. E falou. Tchau.